Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos usar o hibisco fresco que congelamos. Vamos preparar um delicioso risoto de hibisco com uvas pretas. Vou usar pouquinha uva, só alguns grãos. Eu não encontrei a uva sem caroça, então nós vamos retirar a semente. Só abrir ao meio e retirar as sementinhas. Fritamos o alho no azeite, vamos acrescentar o arroz arbóreo, mexer um pouquinho, acrescentar sal, vamos usar vinho tinto. Depois que o vinho evaporou por uns 2, 3 minutinhos, começamos a acrescentar o caldo de legumes aos poucos. Vamos mexer e acrescentar o caldo sempre que necessário. A gente acrescenta em torno de meia xícara de caldo por vez. Quando acrescentarmos a segunda meia xícara de caldo, vamos colocar o nosso hibisco picadinho. Pode tirar do congelador, picar e já acrescentar. E as nossas uvas que estão pela metade. Vamos mexer. Esse hibisco ele vai perder a cor, vai largar toda a cor dele no nosso risoto. Vamos continuar mexendo e acrescentando o caldo quando necessário. Olhem que cor linda. Esse risoto é simplesmente uma delícia. Quando faltar dois minutinhos para ficar pronto, vamos acrescentar a manteiga e o queijo. Lembrando que risoto você deve servir um pouquinho al dente. E ficou pronto, tem que servir. Ou ele vai passar do ponto. Acrescentamos mais caldo. Foi a última vez que acrescentamos o caldo, porque agora está quase pronto. Vamos continuar mexendo. Acrescentamos a manteiga, o nosso queijo. Já pode desligar o fogo e vamos servir. Olhem que delícia. vamos finalizar com salsinha fresca e com hibisco fresco. Só deixamos ele descongelar. E vamos usar para finalizar o prato. E essa é a nossa receita de hoje. Risoto com hibisco fresco e uvas ao vinho tinto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.